Eu, eu vou lá em casa, tá bom? Você vai? Na minha casa. Vai? Eu vou lá jantar. Certo, muito bem. Tá bom? Fico agradecido. Tá bom, vô. E aí depois você vem aqui? Mais tarde eu venho. Vem se conversar todo direito, hein? Vem. Agora, você acha que você tá fazendo as coisas certas? O que que você falou pra minhote? Que era oito horas que você tava aqui pra fazer vídeo. Você veio? Não. Depois do almoço você aqui caiu fora. Você veio? Não. Sumiu. E eu fico aí esperando eu ser feito um bobo, um tonto, um atrasado e você me levando no tapa. Não, senhor. Não é assim, não. Rapaz. Você deve pensar bem direitinho o que que você faz. Você não me deixar nervoso. Tudo bem, vô. Desculpa, tá? Muito bem. Vô. 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 Você me desculpa, vô. Você me desculpa? Tá desculpado. Pronto. Obrigado, vô. Ó, muito obrigado, vô. Muito obrigado, tá? Desculpa, viu, vô. Desculpa. Tá bom? Depois você vai sentar aqui pra se conversar direitinho. Tá bom. Vai lá, janta, toma banho, janta, seja lá o que for. Aí pra você guardar para lá fora outra vez hoje. O que que você tá pensando, cara? Você quer acabar com a vida do carro? Agora comprei esse carro, pus o teu nome pra te favorecer você na hora que você precisa do carro, tá aí. Agora você tá abusando da bondade. Você tava amarrotando mesmo. Desculpa, vô. Desculpa. Me deixando, eu feito um bom. Toma aí pra te acalmar. Mas não é sensório ainda. Toma pra te acalmar essa maldade. Ele tá achando que é cachaça? Exato. Toma pra acalmar essa maldade. Você me desculpa? Você me desculpa? Não. Então vai pro inferno, senhor. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, senhor. Ô, vô. Ó. Não pode mandar as pessoas pro inferno não, tá? É feio. Tá bom? Vocês que me fazem fazer isso. Não. Eu não te faço fazer isso. Você faz isso? Eu quero te deixar você em linha, em reta, tudo direitinho. Pra você fazer um pouco de economia, guardar dinheiro. E é hora que eu te corrijo, vocês ficam bravos comigo. Não. Agora por que ficar bravos comigo? Tá tudo bem, vô. Por quê? Porque você vai que nem... Agora ela fica só...